Ok. Não havendo vereadores inscritos, então, em votação, projeto de lei nº 7.939, já incluída a emenda. Isso. É esse sentido. Ela pode botar além da placa dela, não doar no negócio. Isso é injusto, não sei o que eu queria, eu achei bem interessante. Um bebedor, uma coisa assim. Em votação, senhores projetos, vereador Yentes, vereador Matias, vereador Adriano, vereador César, Caminha. Foi só tu falar, viu? Ok. Aprovado, então, e a comissão de redação final.